Daí galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o Xadrez Elâmpago, segunda-feira, dia de muita chuva, dia de alegria né, o cara só pode ficar feliz, verãozão aí, calor, moendo e chuva Ah, vamos jogar Xadrez né, que é o que sobrou, ah, mas também se não sobrasse eu ia jogar Xadrez, então tudo normal aqui, vamos ver aqui ó, só pra não dizer que eu não falei disso aqui Rei e peão e um cavalo contra três peões, três peões e um rei, é né, zoadinho Aqui é o seguinte, aqui vai, praticamente em todas as posições aqui vai empatar, tá, por quê? Porque as pretas vão forçar, vão forçar a troca aqui desse peão branco e aí acabou, entendeu, vai empatar Porque só com o cavalo você não dá mate Então, vamos lá, por exemplo, essa posição aqui ó, jogou um H4 aqui, cheque né, rei vai lá pra, sei lá, F2 Aí joga um F5, o rei vai mexer alguma coisa, sei lá, E3 pra tentar dar volta, sei lá, tanto faz Aí aqui, jogou G4 E aí vai tirar o cavalo, né, ou vai perder o peão, ou vai tomar peão por peão, peão por peão Cavalo cheque e aí acabou né, acabou, tamo com um cavalo contra um peão Aqui não tem o que fazer, mesmo que você ganhe esse peão aqui, você vai ficar com um cavalo contra um rei e você não consegue dar mate A única coisa aqui que tem pras brancas é ou empatar ou perder Aqui não tem milagre pra ser feito, né Beleza? Então essa parte é simples, como que empata é fácil Então se você tá na posição das pretas aqui, é só forçar pra trocar o peão branco Ele sumiu do tabuleiro e tá empatado Agora, quando que acontece de brancas ganharem? Bom, quando os peões pretos estão ilhados, né, ou seja, separados que, né, nem sempre A galera conhece esse termo aí, no xadrez a gente tem o termo ilhado, que significa separado um do outro Tá? A gente tem uma ilha, né Vinícius? Todo mundo sabe, o cara que não sabe, J2, fácil, só a galera é inteligente nesse canal Vamos lá, aí ó, essa posição aqui Tá? A gente tem essa ilha de peões aqui Eles estão separados no momento, mas, né, mudou aqui e já estão juntos E tem uma ilha lá do outro lado Aqui é o seguinte A regra é, só perde, as pretas aí só vão perder se os peões estão ilhados, né, separados E podem ser capturados, então eles tem que estar sendo bloqueados aqui Que nem essa posição aqui, ó, o rei segura os peões do lado de cá E o cavalo, né, e o peão segura o peão de lá E aí aqui eu consigo fazer um sambarilove aqui e as peças pegam os peões pretos Sem perder o peão branco Lembra que se perder o peão branco foi o boi com a corda, né Então vamos lá Aqui é, né, tem um esqueminha Tem um esqueminha, porque todo mundo, eu sei, vocês já estão pensando Eu vou jogar aqui, ó, cavalo E4 duplo Mas não, esse aqui empata, quer ver? Cavalo, cavalo, cavalo E4 C4 Aí cavalo por peão B5 Aqui, defendeu o peão Rei C3 pra segurar o avanço Aí vai pra cima do cavalo Cavalo vai pra F3 E aí, rei G6 E aí, aqui acabou Aqui as brancas não conseguem avançar o peão Não conseguem tomar os peões pretos Tá virado num saci Isso aqui empatou Vai ficar morno esse negócio aqui Até o... A eternidade Tá? Bom Como ganho isso aqui É sem o duplo Tá? Vamos voltar as peças aqui Voltamos Ah, faltou um peão Pera aí Voltou um peão Vou até botar aqui Parará É isso aí Tamo aqui Tamo jogando Tamo jogando Vamos começar com o gordo Gordo pra D3 Lembra que você não pode perder o peão branco Então faz sentido vir pra cá com o rei, né? Rei D3 Rei pra E6 Rei E4 Rei D6 Rei F5 Foi pra cima do peão C... Opa C4, né Vinícius? Você pega o peão de B Como que vai jogar C, né? Rei por G5 Tomou Rei C5 Vamos que vamos Rei pra F5 E aí B5 Vamos avançar os peões Avança daqui Avança de lá Avança daqui Opa Opa Vinícius Você se empolgou Vamos lá Ameaçou o cavalo com B4 Joguei cavalo E5 Cheque Desculpa Eu tava muito animado E aí Rei pra D4 Rei pra D4 Jogamos um G6 Peão avança Peão avança Peão avança Peão avança Peão avança Peão avança Dama E aí Peão avança Dama Tamo lá Faceirão Cavalão aqui Tá cravado Rei D8 Cheque Dama D8 Cheque E aí Rei só pode vir pra cá Porque Porque não dá Olha o cavalo aí Defendendo os outros lugares Que não dá Só sobrou essa casa Agora lascou-se Dama D2 Cheque Rei pra F3 Dama F2 Cheque Mate Que maravilha Essa foi fácil Mas é isso aí Essa é a ideia Normalmente empata A não ser que os piões pretos Estejam bloqueados E separados E aí você Descobre como faz O Sambarilove Aí pra você pegar o pião Tá bom? É isso aí galera Valeu E é isso aí galera Dúvidas, perguntas e trollagens Aqui embaixo nos comentários Se inscreva Pra receber as novidades Do canal Que toda segunda-feira Tem finais E sextas Aberturas Clica aí na sua tela Pra ver mais um vídeo Do canal Xadrez Relâmpago E bom xadrez a todos Falou